Chegou esse paparado aí, meu companheiro, é um gaúcho aí. Conhece esse pai outro gaúcho, massa funkeira? Massa funkeira, aposentado. Aposentado, mas não tremando a carinha aqui. Ele gosta de que não gosta. Aí, churrasquinho, hoje é churrasquinho raiz. Hoje tá sendo no amor, hoje é no amor. Ainda não chegou, eu tomo isso aqui, só vou pegar fogo aqui no Brasil. Tá bom, já bebe. Pô, meu companheiro, essa resenha é quanto churrasco, quanto tamarola que nós fizermos. Porra, nem fala, irmão, muita coisa boa, né? Puta, que só lembrança maravilhosa. Mas hoje a gente tá no apoio também que a gente tá tirando essa amarola. Tem até vida que dia é hoje? Quinta-feira? Tem vida pior, né? Mas a gente foi na melhor. Tem vida mais barata, mas não presta, não, meu pai. Não, eu quero ficar na Sanqueira. Mas é que o mundo acabe melhor do que pra ver que eu morro doce. É, foi que a gente sofreu, já carreguei pedra, que sou um cão. Agora, minha hora deu tomar churrasquinho raiz. Porra, eu tô lembrando do nosso tempo de pagode? Cara, São Cristóvão. São Cristóvão, a gente chegou, não, né? Verdade. Porra, época boa. Porra, aquelas festas juninas que tinha, né? Almirante Baltazar. Tinha na Praça H. E Almirante. Almirante, não. Então, a gente também tinha Sarpere, Bonfim, lembra? Sim, claro. Porra, aí, mas só que a mais abadalada qual era? Era a nossa, aquela de São Cristóvão, que era o Almirante Baltazar. Almirante Baltazar, né? É onde nós reinávamos. A gente retirava onda lá, porra, o nosso amigo Ulisses e Maurício. E o patrocinador maior que sempre vinha por trás. É, o grande Paulinho. Como ele chegava, meu cumpadi? Porra, meu dama. Calma, calma, calma. Mas tem que mostrar como é que era. Porra, meu irmão. A gente, porra, já falamos que nós viemos do samba, né? Então, quer dizer, eu sou apaixonado pelo pagode, pelo samba, enfim. E eu tinha um... Aí eu já tocava na Xé Brasil, que tinha me dado já uma colher. E eu tinha meu grupo. Como é o nome do meu grupo? Lança e Certo. Lança e Certo. Lança e Certo. Lança e Certo era o fone. Era o meu grupo por ter que fazer um barulho legal quando arreve. Aí, né? Porra, tipo, meu irmão. Como é que é? Aí fazia aquele som. Pá, pá, pá. E nessa festa tinha dois ambientes. Era o funk lá atrás. É, afinal, afinal. Já pode sair naquilo da Rua Vista. E aqui no começo. E no meio ali. O pagodinho de raiz. Que tinha até a barraca do Louro. Porra, assim. O Louro só tinha dois dentes. Tivesse o culpado de lá. O pagodinho de raiz pra ocupar do eixo, pá. E aí, assim, né? Aí vinha ele. Quem já sabe de tudo pra tomar um dinheiro da gente. E aí, eu falei assim. Que Deus o tenha, né? Como é? Rapaz, eu falei assim. Mas é rápido. Aquele sorriso ali. Aperto. Só que parecia até... Você até tinha uma canela. Porra. Aí, ele ficava... O palanque ficava em frente à barraca do Louro. Porra, aí eu... Porra, falei assim mesmo. A gente tem que se enfiar. Eu traí. Me deram uma colher. De eu levar... A rapaziada. Pra poder tocar lá. Pra arrumar um pedacinho, pá. Que ela vai poder fazer aquela... Carvão tem que estar aceso, né? Não. Porque tinha que acompanhar a feira. Aquela galinha de domingo, pá. Que sabe? A galinha... Combrou só a metade, né? Não. Porque o prato especial era sempre pela farofa, o macarrão. E a galinha. E a galinha. Dinheiro curto. Ganhando pouca. Pô. Aí, né? A gente vai, né? Na parada lá. Pega a galera. Pega a galera pra lá. Se inscrever no nosso canal lá. É mesmo, rapaziada? Dá o link lá. Dá um like. Dá um like. É o link. É o like. É bonitão. Precisa falar inglês? Esse aposentado não é mole, não, cara. Tem que ensinar essas coisas. Não estou tudo do norte, não. Estou aqui em inglês. Aí, rapaziada. Junta a gente aí. Dá um like aí no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Tem muita história bacana. Muita história boa. Que vocês aguais no final dessa história. Que coisa boa, né? Aí a gente tá lá no pagode. Metralha. Metralha. Dá um like. Metralha. A gente tá lá montando um grupo. E foi montando tipo assim. A gente já tava tocando. Mas não tinha uma grande estrutura. Pra comportar numa festa daquela... Grandiosa, né? Grandiosa. Porque tinha... Era mil... Cinco mil pessoas. Três mil pessoas. Lotava. Aí falando pro meu irmão. Tem que arrumar uma tela. Tem que botar um baixista. Tem que... entendeu? Tem que inventar. Tem que inventar. Não. Tem que botar uma qualidade. Um peso. Que é pra dar consistência. Beleza. Só aqui, porra. Essa vida de músico. Pra quem tá na noite. Sabe que é sofrimento, né, irmão? Porra. Tu chega quatro horas tocando. Feito um ramo. Meu Deus do céu. Canta que nem passarinho. Canta que nem passarinho. Aí chegava o Paulinho. Não. Calma. Espera. Que isso é pro gran final. Isso é pro gran final. Calma. Que o homem vai roubar. E eu não podia nem... Tu pensava pra ele não chegar. Não pensava pra ele não chegar. Fazia tudo pra poder cavar. Que era pra pegar aquele pedacinho, né? E meter o pé. O homem tá resolvendo um monte de coisa. E tá a gente lá cantando. Já é uma hora da manhã. Duas horas da manhã. E terceiro... Doito pra acabar, né? Doito. Quarto do sete. E acaba que hora? Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. É hora que também acabava a festa. Põe, nisso o couro tá comendo. Pá, 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 pá. A gente cantando. E canta a música daqui. Pede isso daqui. Pede dali. Daqui a pouco. Quando tu pensa que o troço é bem mesmo agora. A gente vai embora. Tá tudo certo. Eu vou até tomar uma aqui. Porque quando eu lembro isso aqui. Os dedos até doíam. Pai, vim. Rapaz. Aí quando eu lá de cima do palco. A vistava aí. Eu tô olhando pra tudo quanto é lado. Eu tô do alto. Aqui do alto. Tá bom. Tu vê bem melhor. Aí. Onde eu vi aquele russo vindo, compadre. Com uma calça branca e uma capa preta. Que eu não sabia... Mas que capa é essa? Eu não sabia que... É o branco da capa preta. Que diacho que é. Parece até que eu não era o carro atrás. Que diacho que tinha debaixo daquela capa. Aí eu falei. Puta que pariu. Como ele andava, meu companheiro? Aí vinha ele, meu companheiro. Eu falei assim. Tudo posudo. E eu pensando comigo assim. Me fudir. Já era. Vou cantar que nem passarinho. Aí vinha ele, né. Parava no palco. Olhava assim pra frente. Aquela. Que você já sabe qual é. Canta que nem passarinho. E ele cantava essa música aí, irmão. Dez, vinte vezes. Que isso, cara. É. Eu tinha que cantar, repetir a música. E coisa de tal. Aí ele vinha. Eu pensava coisa de tal. O público de saco cheio da música. E aí ele quer de novo. Canta de novo. Porque agora que eu vou. Eu tava resolvendo o problema. Agora que eu vou curtir a festa. Aí ficava esse cara. Aí depois chegava esse cara também. Já lá no show dele. Coisa e tal. A gente se esbarrava ali. Pra poder. Aí ele dava aquela. Deu aquela colher, né. Aí tá bom. Acabou. Tudo certo. Descia. Aí eu tô pensando que tu ia. Rapaz, tu sofre. Vida de música, meu irmão. É vida de corno. Quem é música aí? Quem é música aí? Se descer. Se fala aí. É a lucidez. Jorge Aragão. Por favor. Não me olhe assim. Se não for. Rapaz. Eu já até esqueci. Que de tanto que eu cantei isso aí pra ele. Até esqueceu, né. Aí chegava. Não. A gente no detalhe. A gente chegava, né. Pá. Desceu. Pessoal arrumou um instrumento. Pá, pá. Aí ele falou assim. Agora vocês vão beber uma cervejinha comigo. Isso o homem da capa preta. Eu falei. A gente não vai embora. Já vi que não vai embora. Fala o seguinte. Pega aqui o capa aqui que tá guardado. Falei. Eu tô preto. Mas era assim. Isso, parceira. Aí eu falei. Foi um tempo. Isso aí foi em que ano, meu cupado? Ah, foi isso. Foi em noventa e... Três. Três. Noventa e quatro. Noventa e quatro. Foi essa época aí. Mas foi uma época inesquecível. Uma época de ouro, na verdade, na nossa vida. A gente era feliz e não sabia. A gente reclamava da vida. Mas, na verdade, a gente tava muito feliz, bem parado. Aí sentava, né. E descia sem beijas. Ele não podia reclamar também, não. De Big Night, não voltava. Na empresa do homem, não voltava. O jeito que todo mundo gostava, né, meu cupado? Pô, que nem a gente tá aqui agora, meu chubatinho. Oi, patrão. Já tava todo mundo já de chinelo, de descalda. Aí, ó. Já uma picanhazinha assim, ó. Carninhazinha. Pô, gente. E, enfim. E era assim que terminava a nossa noite de todo sábado, assim, na época da festa junina, né. A gente não viu essa resenha maravilhosa aí. E o couro sempre comia, ó. Agora é o seguinte, hein. Mete o dedo. Dá um like aí. Metralha isso aí. Se inscreve lá no canal. Se inscreve no nosso canal de TV. Porque pro YouTube entender que a gente tem relevância. E a gente tem muita história bonita e boa pra contar pra vocês aí. O pau vai quebrar. Tchau.